Esse vídeo merece milhão, você tá aqui na chuva gravando, merece milhões de visualização E aí galera, tranquilidade, a gente dá um papo pra vocês, se liga só Tá chovendo, o bagulho molhou literalmente Vocês tão vendo aí ó, chão molhado, tem óleo na pista, mas não é isso que eu vim falar O que acontece? O dub não tá mais aqui porque óbvio, tá chovendo, tá ligado? E não tem condições, óbvio dele ficar aqui se molhando à toa, tá ligado? Então, eu assumi no peito aí a resposta, tá ligado? Vou gravar pra vocês o máximo que der, tá certo? Tem muito carro pra sair, espero poder pegar o máximo de conteúdo pra vocês, tá certo? Bom, é isso aí, bora continuar, ó, ó o esportivão aí ó É isso aí que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Bom, chuva, para, por favor, é isso aí, bora Opa! Opa! Perfeito, desfilou, carro bonito, mostrou o rombo, não fez nada errado, estouramos Essa versão é bonitinha, né? Acho top essa versão, é muito bonitinha, velho Que carro que é então, já que você acha que é clássico? Ah, isso aí eu... Se eu perguntei, você falou, é um carro muito bonito mesmo, é clássico Agora te pergunto, que carro que é? É um clássico Que carro que é? Eu acho que é um Subaru Já é alguma coisa, vai Tudo bem, se acertar a marca é coisa mais... Se acertar qualquer coisa na sua vida já é errado É um Subaru Ok, parabéns Ai, olha De corrida Opa! 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 Caralho, saiu bonita Desculpa, eu sei que é errado, não concordo, nunca façam isso, pelo amor de Deus, mas eu preciso assumir que saiu bonita, tá na chuva né, acabou escorregando Opa Olha o Petrohead Olha o Petrohead Opa Ah, tinha que ser o ônibus agora né Cuidado hein, olha na pista hein Opa Ah, esse ficou esperto, muito bom Opa Ah 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 Esse aqui ele deu noite Porque deu sol não é Porque agora é meia noite Quase uma hora da manhã Deu noite Vocês viram só Rapaz Quando o carro é esportivo mesmo Até o céu treme Você viu que o bagulho deu até raio Vai pensando E aí cachorro Valeu Na chuva velho Tá chovendo não É um cano furado É um cano furado Tá aqui Tá vazando O ar aqui No escapamento Cuidado com o óleo aí Beleza Vai com Deus Você também Falou Eita Faz uma cagadinha É o óleo na pista Tomar cuidado Olha lá Saiu pra tretar O cara dono do gol Vai agredir o outro Clickbait Na cara duro Nem disfarça Os caras são brother Eu metendo briga Aqui pra ter mais like no vídeo Vai pensando Eita Eita Opa Olha o jetão aí Opa 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 Esse era o Fru Esse eu acho Que esse era o Trust 99 Meu, tá montando o Civicão Mano, o cara é louco É doente, ó Fez um borrachão ali, ó Quer dizer, escapou sem querer o pé lá E ficou fazendo lá, escorregando óleo ali Normal isso acontecer, gente Normal Esse vídeo merece milhão Você tá aqui na chuva gravando Merece milhões de visaliação Deixa o like, rapaziada Que isso fortalece Obrigadão, mano Mano, esse cara aqui é sensacional Galera, tô marcando o stagno dele Vi parreira Mano, ó Tamo junto, mano Cuidado, tem óleo na pista, tá? Hoje eu vim com o carro de mãe Ah, entendi Tamo junto Obrigadão, satisfação Aí, mensagem do vi parreira Caramba, me emocionei agora, hein, galera Caramba Aí, ó, na moral, mano Não é porque ele falou pra mim, não Mas aí, ó, na moral Pra todo mundo Que faça chuva, faça sol, mano Não tem tempo ruim, tá ligado? O cara faz o trampo dele Faz o corre, não importa a situação Se tem um inscrito Ou se tem um milhão Não importa, cara Se você faz o que você ama Cara, e você se esforça Essa é a nossa recompensa, cara Essa é a nossa recompensa Não é os likes Não é os adsenses do YouTube Não é nada, mano É isso aí, mano Cara, eu tô... Mano, brigadão, mano Sem palavras, mano O que você falou pra mim, mano Minha noite tá ganha Se não der vídeo Se não der nada, mano Pra mim, só essa frase Só o que você falou, meu amigo Já eu vou ficar guardado Pro resto da minha vida, mano Sério Mano, de coração, mano Tô, ó E até as palavras, mano The only way we are a time Squad up, never roll alone And we gon' ride on forever